Vamos voltar ao vivo ao Ministério da Educação para ouvir o ministro Mendonça Filho detalhando as medidas anunciadas sobre o FIES. Os poupados serão revertidos para a própria área da educação, financiamento de acesso ao ensino superior, FIES, e programas de educação básica. Então, a rigor, a gente está gerando novas oportunidades e uma condição de ampliação da oferta de vagas para os próximos anos, já que o Ministério da Educação se encontra num processo de discussão pelos próximos seis meses de uma redefinição de um FIES novo que assegure no médio e longo prazo novas vagas para o programa de financiamento estudantil para o ensino superior. Agora, a universidade bancando esse valor, não vai ser repassado para os alunos? Não, até porque nós decidimos preservar de forma muito clara a manutenção do custo do financiamento existente hoje para os estudantes do Brasil e que essa taxa não poderia ser suportada pelo governo, até por problemas, inclusive, orçamentários, já que a gente recebeu a pasta da educação sem recursos que possibilitassem nós bancarmos esse tipo de taxa e nós não admitimos o repasse do ônus para os estudantes. Então, a rigor, a assunção desse compromisso será das instituições privadas de ensino, faculdades e universidades, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ministro, o que o governo está considerando para a elaboração desse FIES que o senhor está falando? É a questão da sustentabilidade que o senhor mencionou ao longo da coletiva? O senhor pode comentar? E em quanto tempo os senhores devem apresentar essa proposta? Nós precisaremos de seis a oito meses para concluirmos o novo FIES para 2017, que será submetido ao presidente Temer e que considerará a manutenção e a preservação do FIES em termos de médio e longo prazo e a ampliação de oferta de financiamento estudantil para que a gente possa cumprir, inclusive, as metas do Plano Nacional de Educação, que fixam patamares ainda mais elevados de acesso da população em idade universitária, que queira cursar um curso superior e possa ter a garantia de financiamento por parte do Estado brasileiro. Ministro, quando as instituições foram informadas sobre as mudanças e qual foi a reação dela? Bom, as instituições foram informadas no dia de ontem. Nós reunimos as associações que representam as faculdades e universidades privadas de todo o país e colocamos claramente que essa medida era a garantia da preservação do FIES. Se, porventura, nós não adotássemos a decisão que foi tomada através de medida provisória editada pelo presidente Temer, isso significaria a inviabilização das 75 mil novas vagas para esse segundo semestre de 2016 e a impossibilidade de renovação dos contratos antigos num total de um milhão e meio. Então, elas compreenderam e garantiram que cooperarão no sentido de que a gente possa manter o FIES atual e discutindo, inclusive, a ampliação desse programa para o exercício de 2017. Ministro, para ampliar esse FIES em 2017, tem a hipótese de participação de bancos privados também, né? Nós vamos buscar fontes de financiamento a custos reduzidos que garantam aos estudantes do Brasil uma maior oferta de financiamento para que eles possam ingressar na universidade. Eu acho que é uma medida importante que tem que ser perseguida pelo Ministério da Educação. Um estudante carente, pobre, que precisa de financiamento estudantil, precisa ter a garantia de que esse financiamento se dê em condições reduzidas de custo e amplo o suficiente para garantir o financiamento durante todo o curso universitário. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Essa foi a declaração do ministro da Educação, Mendonça Filho, dando detalhes aí sobre as novidades anunciadas a respeito do FIES. Continuem com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.